A areia do mar Lome, lome, calo, olha aqui está onde eu deixei A minha vontade no mar foi no céu da boca Meu bem, pra quando te beijar Iluminar a noite, bola na areia do mar Show! Quem gostou, bate palma aí, que essa é a cultura do Maranhão